Senhor presidente, eu quero aqui, em nome da bancada do PT, estou aqui junto com a senadora Fátima Bizeira, é trazer a nossa posição em relação a essa decisão do TRF, em relação a Marisa Letícia, esposa do presidente Lula, porque a defesa do presidente Lula havia pedido o reconhecimento da inocência de dona Marisa. E, para nossa surpresa, o desembargador João Pedro Gebran disse que a questão é absolutamente estéreo. Diz o seguinte, se isso se dá na forma de absolvição sumária ou, posteriormente, com extinção de punibilidade, é irrelevante do ponto de vista material. É irrelevante para quem? Nós estamos falando de uma pessoa que tem uma família que foi perseguida, a morte da dona Marisa, senador, e eu presenciei muito tudo aquilo que ela viveu. Foi fruto aquela perseguição. Perseguição por esse sistema de justiça partidarizado, perseguição também pela Rede Globo. Eu vi aquelas imagens colocando fotos do pedalinho dos netos do presidente Lula e da dona Marisa e ela não aguentou. Agora, dizer que é irrelevante? O juiz Sérgio Moro, o senhor sabe que absorveu a jornalista Cláudio Clúdio, ela pode ter razão, no caso que tinha movimentação de um milhão de dólares. No caso da dona Marisa, não há nada contra a dona Marisa. Então, o que nós queríamos nesse momento era justiça. E eu digo, senador Caso, é uma mistura de maldade com misquinharia isso. É duro. E é duro para a família. É duro para os seus filhos. É duro para os seus netos. Isso mostra perseguição. Até onde querem ir com essa perseguição? Respeitem uma mulher que morreu, que foi vítima de todo esse processo. Então, peço desculpas aqui pelo desabafo, mas é assim que a gente se sente. Até quando eles vão continuar perseguindo a família do presidente Lula? Até depois de morto? Porque era simples. Mas não. Então, eu faço aqui esse desabafo em nome de Marisa Letícia. Uma mulher que foi uma mulher lutadora, que não merecia ter morrido dessa forma. Ela é vítima. Ela, como reitor cancelia que se matou, a dona Marisa não aguentou. E num momento como esse, uma decisão como essa, é mesquinharia. É maldade.